Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal. O vídeo de hoje vai ser tipo uma tag, na verdade são 15 fatos sobre mim. Vocês pedem muito para eu falar mais sobre mim aqui no canal, querem me conhecer melhor. E eu super entendo, quando eu acompanho alguém aqui no Youtube ou até mesmo no Instagram, eu gosto de saber mais da vida da pessoa, eu gosto de conhecer mais aquela pessoa. E aí eu vou gostando ainda mais. Hoje eu estou aqui com um batom bem rosa, pink, um rosa ó, chegueizão, que é cor do verão, é um batom da Eudora. Então minha gente, vamos para o vídeo. Se vocês estiverem escutando algum barulhinho, é do ventilador, porque o calor, como vocês sabem, na maior parte do Brasil está de rachar e aqui na Bahia não é diferente. Então vamos para os 15 fatos sobre mim. Eu sou uma pessoa muito otimista. Eu costumo ser bem otimista em todas as situações. Então em tudo que a gente vai fazer, sabe, uma coisa assim, você vai construir sua casa e é muito caro, eu acho que vai dar certo. Mesmo você dizendo, ah, mas eu não tenho um real. Eu sou tão otimista que às vezes eu não me toco. Uma vez eu fiz um passeio com uma amiga minha, a Adriana, ela tem até um canal aqui no Youtube. E ela, a gente vendendo as passagens, nós não, não sei se você lembra, Adriana, desse fato, desse dia. Nós vendemos as passagens, mas não conseguimos vender todas. Nem a ponto de fechar o ônibus, sabe, de pagar o ônibus. E aí eu dizia a ela, ela me falou um pouco antes, né, bora terminar esse passeio, vamos desistir e tal. Não vamos fazer, porque a gente não vai conseguir pagar, não estamos conseguindo vender as passagens. E eu dizia, não, 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 a gente consegue, sim, a gente consegue. Mas, gente, sério, não tinha como conseguir realmente como não teve. E aí, deixa eu ajeitar aqui meu óculos. E aí a mãe dela emprestou o dinheiro pra gente terminar de pagar o ônibus, o que faltava. E ficou da gente pagar a mãe dela depois. Eu não consigo, assim, quando eu digo, eu não consigo voltar atrás nas coisas. E eu sempre acho que vai dar certo, por mais que o barco esteja afundando ali, eu acho que não vai afundar. Não sei se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim. Eu acho que otimismo é bom, mas no ponto certo, sabe. Eu sou muito sonhadora, gente, muito sonhadora mesmo. Eu consigo visualizar os meus sonhos, assim, acordada. Eu vendo acontecer determinado fato comigo ali. Eu vejo o que vai dar certo, o que vai acontecer. E aí eu me vejo naquela situação do meu sonho. É incrível isso. Sério mesmo. Eu sou um pouco chata. Gente, eu sou chata. Chata mesmo. Às vezes, até eu me acho chata. Até eu queria um tempo de mim. Porque, às vezes, eu sou muito chata. Quando eu encanfifa com uma coisa ali, eu fico naquela chatice. Sabe ser chata assim? É ruim. É ruim ser chata. É péssimo. Eu sou um pouquinho. Não existe ninguém perfeito nesse mundo, né, gente? Que não tem um defeitinho ou outro, que a gente possa consertar. Eu tento não ser chata, assim, na maioria das vezes. Mas eu sou só um pouquinho. Eu acho. Mas eu fico muito feliz com as conquistas do outro. Mesmo pessoas que eu não conheço. Sabe os programas da Record, da Globo. Aquele Lar Doce Lá, do Caldeirão do Rua. Outros que tem, que vocês sabem, no domingo é mais choradeira, né? Tem os programas de televisão que fazem a gente chorar. Então, naqueles programas, eu fico muito feliz. Que a pessoa consegue uma casa interessante. Uma casa bonita. Uma casa confortável. E que, às vezes, não tem nada. Eu fico muito feliz quando pessoas ao meu redor também conseguem realizar seus sonhos. Comprar o primeiro carro. Se mudar pra sua casa própria. Eu fico muito feliz. Muito, muito, muito mesmo, mesmo, mesmo. Parece que é comigo aquilo ali, sabe? Que tá acontecendo. Eu sou uma mãe muito protetora que ciumenta. Eu protejo mesmo as meninas. Eu não nego isso. Sou um pouquinho ciumenta. Eu sou um pouco ciumenta também com relação às meninas. Quero tudo comigo, do meu lado, grudada comigo. Entendeu? Eu fico enjoada nas viagens. Gente, é incrível. Eu amo viajar, viu? Eu amo conhecer lugares novos. Culturas. Novas culturas. Passear nos lugares que, às vezes, a gente vê na televisão e a gente tem oportunidade de ir lá. Mas eu fico enjoada mesmo. Tonta. Dora de cabeça. Dora de cabeça, sabe? Bem enjoadinha mesmo. Só vou dar uma paradinha agora pra perguntar a você se você é inscrito aqui no canal. Você já é inscrito aqui no canal. Se você não for, corre aí embaixo, ó, nesse botãozinho vermelho e clique em inscrever-se. E depois, ative esse sininho que tá aí, que são as notificações pra toda vez que chegar vídeo novo aqui no meu canal, o YouTube te avisar. Outra coisa também, eu não sei se eu falei com vocês. Não tem nada a ver aqui muito com o vídeo, mas eu não sei se eu falei com vocês que eu anotei os 15 fatos sobre mim no meu caderninho, que eu comprei especialmente pro meu trabalho aqui no YouTube, que é bem fofinho, tudo que eu amo. Mas, vamos voltar pro vídeo. Ah, e só mais uma coisa. Se você não me segue lá no meu Instagram, corre pra me seguir lá, porque lá eu posto stories e eu tô mais lá no dia a dia do que aqui. Entendeu? E aqui, não esqueça, nós temos vídeos toda segunda, quarta e sexta no canal. Eu não sou pegajosa, assim, grudenta, sabe? Tipo, de ficar ligando pro marido toda hora. Mesmo quando ele decide, assim, sair com os amigos, eu não procuro ligar, que isso é raro, ele não anda. Hoje em dia, ele não anda mais saindo com os amigos, mas antigamente ele saía muito e eu não ligava uma única vez. Eu não sou muito grudenta. Eu amo sair sozinha pra comprar. Eu não sei se vocês são assim, mas eu amo sair sozinha pra comprar. Tipo, eu vou comprar alguma coisa, eu prefiro até ir só. Eu gosto de escolher, eu gosto de demorar escolhendo. Eu gosto de fingir que eu tô pesquisando. Às vezes eu tô realmente pesquisando, mas às vezes eu tô entrando em loja e loja até comprar o que eu quero, porque eu gosto de passear também. Quando você vai com alguém, você tem que ir naquele determinado lugar, fazer aquilo, comprou e voltou. E eu não gosto disso, eu gosto de ficar passeando, então eu prefiro ir sozinha mesmo. Eu gosto de ir com o Ricardo, porque ele não fica falando, bora, 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 igual a maioria dos maridos, graças a Deus. Eu é que chamo, bora, amor, pra casa? Ou então, bora passar ali e ele vai de boas mesmo. A menos que ele esteja sentindo alguma coisa ou com fome e tal. E aí sim, a gente vai pra casa. Mas fora isso, a gente realmente faz o que eu fui pra fazer e passeia e tudo. Outro fato sobre mim que é bem interessante, que depois eu vou gravar vídeo aqui pro canal, bem separadinho, é que eu estou iniciando o terceiro curso de nível superior sem concluir os outros dois. Eu iniciei ciências contábeis, mas eu não consegui financiamento na época, eu não tinha tempo, é, não tinha tempo, é, gente. Não tinha dinheiro pra poder pagar, então eu só cursei o primeiro semestre. Fiquei apaixonada pelo curso, apaixonada pela turma, mas infelizmente não deu pra dar seguimento. E depois eu consegui o curso de direito, consegui o financiamento pelo FIES, e aí comecei a cursar. Aí fui vendo que eu não gostava do curso, que é o último agora, né, que eu tranquei final do ano passado, parece, meados do ano passado. E aí eu, desde o segundo semestre, desde o primeiro, na verdade, eu já sabia que eu não gostava. Então, eu fui empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, mas chegou o momento que não dá mais certo. Então agora eu estou iniciando design de interiores, que é um curso que eu gosto muito. Chegou aqui na minha cidade à distância, e eu quero muito fazer. Então depois eu vou até gravar um vídeo sobre faculdade pra vocês. E diferenças de faculdade à distância, faculdade presencial, e sobre esse preconceito que tem sobre a faculdade presencial e a faculdade à distância. Eu não gosto de ficar perto, ou de ter amizade com pessoas que só veem, assim, o lado ruim das coisas, e só botam, assim, dificuldades. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito sonhadora, e eu sou muito otimista, até demais, como eu já falei no início do vídeo. E aí pessoas que só sabem olhar o lado ruim, que não vai dar certo, que tal, 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 aquilo ali vai me destruindo por dentro, e eu vou ficando muito, muito, muito ruim, gente. É triste, até meus sonhos, os mais impossíveis, que às vezes eu olho, assim, e falo, meu Deus, vai demorar mesmo. Se eu tô com pessoas, assim, do lado, eu penso, misericórdia, Jesus, é capaz até de eu não conseguir realizar. Então eu não gosto muito de estar com pessoas assim, não, eu prefiro mais a distância minha. Eu amo cozinhar. Apesar de não saber cozinhar tão bem, assim, aprendi, né, conforme aí comecei a morar com o Ricardo, que eu tive, assim, a minha vida mesmo de casada, a responsabilidade de fazer comida pro marido, foi que eu vim aprender mesmo a cozinhar. Eu sabia fazer arroz, feijão e tal, mas não sabia fazer perfeito, não, viu? Tanto que no início do casamento mesmo eu fazia mais ralada, que é uma farofa com tudo dentro, que a gente aqui da nossa rua sabe muito bem o que é. É uma farofa, gente, mas é deliciosa. Depois eu vou gravar aqui no canal essa ralada pra vocês verem, ó. Delícia. Então eu fazia mais ralada, miojo, essas comidas assim prontas. Até feijoada às vezes em lata a gente tinha um mercadinho, eu trazia pra poder fazer em casa, né, esquentar no caso, e a gente comer almôndegas, essas coisas assim. Não sabia cozinhar muito bem, não. E hoje eu amo cozinhar, não sei ainda cozinhar, mas já melhorei muito, e acho que hoje eu tô muito, muito, muito melhor. Eu amo decoração de casas, sabe? Eu amo ver casas no geral, casas bonitas, casas que tem potencial pra poder ficarem mais bonitas do que o que são. Como estão decoradas, como estão distribuídos móveis. Até na organização eu gosto de ver, acredita, às vezes eu perco tempo assistindo vídeo aqui no YouTube, pessoal organizando cozinha, organizando banheiro, organizando as coisas, porque eu gosto realmente de ver. Então quando eu chego numa casa assim, que é aquela casa, uau, de cinema, de novela, eu olho tudo assim, inclusive até o rodapé, capaz de eu já ter olhado. Mesmo disfarçadamente, eu olho mesmo, olho tudo, 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 porque eu gosto de ver, eu amo mesmo. Inclusive essa área que eu, esse novo curso que eu vou começar agora, é justamente sobre a minha paixão, que é essas coisas de casa. Eu sou muito desconfiada, mas desconfiada de que ponto? Não é que eu desconfio de todo mundo que chega perto de mim, né, nem desconfio do mundo inteiro, não, não é isso. Eu sou muito desconfiada, assim, pra poder fazer amizade, contar tudo da minha vida. Às vezes eu faço amizade e as pessoas me contam, assim, as suas coisas e tal, mas eu não sou de contar tudo, eu sou muito de aconselhar. Eu não sei se vocês são assim, mas muitas amigas que eu, muitas pessoas que eu inicio fazendo amizade, me contam as histórias e pedem conselhos com relação àquilo. E aí me contam as coisas e eu realmente aconselho, e muitas delas fazem o que eu tô aconselhando e dá muito certo. Que legal! Mas eu não consigo, assim, falar minha vida particular, pessoal mesmo ali, sabe? Hoje em dia eu aprendi muito que certas coisas é melhor você conversar com Deus do que com o seu melhor amigo aqui na Terra, por exemplo, sabe? Tem coisas que não. Que você tem que conversar com seus amigos mesmo, você tem um amigo ou uma amiga aí que você tem muita confiança em conversar, porque ali ele já sabe como lhe conduzir, o que te falar, o que é que vai ajudar naquela determinada situação. Mas no meu caso eu sou desconfiada e um pouco fechada, sabe? Pra amizades. Então, assim, não é todo mundo que eu conto tudo da minha vida, não. E hoje em dia eu tô contando bem menos ainda. Então é desconfiada nesse sentido. Mas eu sou muito animada, muito alegre. Vou logo acrescentando aqui uns fatos pra vocês não acharem que eu sou só chata, tal. Não. Eu sou muito alegre, muito animada nos lugares, eu dou muita risada, eu faço as pessoas rirem, eu brinco bastante, eu me divirto. Se eu tô ali naquela festa, se eu tô ali naquele local, eu faço de tudo pra me divertir muito, pra aproveitar muito aquilo ali. Então eu grito, eu... Sabe, gente, vocês precisam me conhecer melhor. Quem sabe um dia não faremos um encontrinho quando o canal estiver maior aí, né? Vamos pra frente. Eu consigo dizer não de boas. Antigamente, lá pros meus 18, 19, 20 anos, eu não conseguia dizer não, não, sabe? Não, não. As pessoas me pediam as coisas, ou falavam as coisas, ou mandavam eu fazer o que elas queriam, e eu imediatamente ia lá, fazia o que elas queriam, mesmo sem querer, ou fazia o que elas pediam, mesmo sem poder, pra não dizer não, pra não magoar, ou pra pessoa não ficar chateada comigo, ou pra pessoa não ficar triste. Com o passar do tempo, eu fui aprendendo a dizer não. Depois que eu tive dúvida, eu vi que eu tinha que olhar muito a minha necessidade, e a necessidade dela, que era um bebê. Então nem tudo mais eu poderia dizer sim. Então eu fui aprendendo coisas que me magoavam, que eu não estava afim de fazer mesmo, ou que eu não podia dar, eu dizia não. E aprendi até com minhas filhas de dizer não. Não também é um ato de amor, né? Quando você diz não mexa ali que você tem filho, não faça isso, você está tentando proteger o seu filho de alguma coisa. Então o não também é um ato de amor e um ato de proteção, tanto pra você, quanto para o outro, dependendo da situação, no caso de um filho. E pra você eu digo de proteção, porque às vezes você não quer fazer aquilo, você não quer ir pra aquele lugar, você não quer de jeito nenhum, e você acaba dizendo sim, e depois fica chateada, porque, ou chateado, viu gente? Chateada porque não queria fazer, não queria ir, e não queria de jeito nenhum, e acabou indo com medo de dizer não, e de magoar a outra pessoa. Eu acho que até o não tem um jeito de você falar, né? Então vai treinando aí o seu não, pra, se você for assim, te incomodar, entendeu? Então vamos pro último, né? Eu sou tímida. Gente, eu sou cagada de tímida. Mas assim, não é aquela timidez que me atrapalha apresentar um seminário, por exemplo, na faculdade. Eu fico morta de nervoso, eu fico numa timidez, aquele negócio ali, mas na hora, papo, eu vou lá e faço. Porque tem aquelas pessoas que desistem até de faculdade, porque é tímida, e isso é caso sério, precisa ser tratado. Mas eu sou tímida, assim, se as pessoas estiverem falando de mim, ou for me dar alguma coisa na frente de todo mundo, eu fico morta de vergonha. Não, pelo amor de Deus, não precisa, não faça isso, não me dê, eu não quero. Porque ali, gente, eu tô em tempo de cavar com minhas mãos um buraco, entrar e já sair no quarto de casa com a porta trancada. Você não tem ideia, não. Então, eu sou bem tímida mesmo. Inclusive, pra iniciar gravar vídeo aqui no YouTube, demorou um pouquinho, porque eu ficava travada com vergonha. Mas eu queria gravar, e eu fui lá e fiz. Então, assim, é uma timidade... É uma timidez que, por exemplo, se não é obrigado a fazer, eu fico bem tímida mesmo. Mas se for... Obrigada a fazer, tipo, de faculdade, ou então trabalho, ou algo que eu queira muito, eu vou com a cara e a coragem e faço. Mas ali eu tô numa vergonha que só Jesus... Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, gente, clica no gostei e se inscreve no canal. Não deixe de se inscrever, não. Ative as notificações pra quando tiver vídeo novo, o YouTube sempre te avisar. Me ajude aí a chegar a 10 mil inscritos. Nós já estamos com mais de 9.200. Então, já está pertinho. Faltam 800 ou 700 e alguma coisa. Então, me ajude e compartilhe pra o canal crescer mais rápido. Eu tô ansiosa e vai ter comemoração de 10 caras aqui no canal. Então, me ajude a chegar logo a 10 caras, por favor! Eu sou muito grata mesmo a vocês. Eu nunca imaginei que o meu canal iria chegar a 3 mil inscritos, por exemplo, sabe? Mas então eu tô caminhando pra isso, pra chegar, postando vídeos sempre. Então, por favor, dá uma força, ajuda, né? Compartilha os vídeos bastante. Clica no gostei e se inscreve no canal. E convida as amigas pra se inscrever também. E deixa aí nos comentários também os seus fatos, o que você é, o que você não é. Deixa pelo menos dois, né? Pra eu saber. Às vezes tem aqui igual o meu. Às vezes você tem uma dificuldade de dizer um nãozinho. E hoje em dia já diz. Então, deixa aí nos comentários. E deixa também tipos de vídeo que você quer ver aqui no canal. Tá bom? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, meus amores!